Salário mínimo 2023, o que nós já sabemos, o que foi batido o martelo, qual o valor, quais são as propostas? Você vai saber tudo, simplesmente tudo, nesse vídeo que está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarrell e é um prazer enorme ter a sua companhia aqui, nesse que é o maior canal no YouTube sobre auxílios e benefícios do governo federal. Hoje nós temos um assunto muito importante para tratar, mas antes de entrarmos para o vídeo em si, eu quero te fazer um convite, na verdade um pedido. Se inscreva no nosso canal. Por que se inscrever no nosso canal? Que é a única forma que a gente tem para te pedir algo. Esse canal é gratuito, você não paga nada para receber essas informações em primeiríssima mão, sempre com um conteúdo muito rico e friamente pesquisado, analisado e traduzido de uma forma que fica mais simples de você entender. Então, a única coisa que a gente pede é se inscrever no canal, clicar em inscrever-se para que o nosso canal possa crescer, alcançar mais pessoas. Dê o seu like. Nunca assiste um vídeo, gente. Se você achou esse vídeo realmente legal, você dá um like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é interessante e ele entregar para mais pessoas. Você também tem a opção de ativar as notificações e, dessa forma, você receber no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, não sei de onde você assiste a gente, uma notificação todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no nosso canal. Aqui no INSS Passo a Passo, eu, Leandro Jarreu, todos os dias solto dois vídeos novos, fresquinhos para você, sobre tudo, simplesmente tudo sobre auxílios e benefícios do governo federal. E toda quarta e sexta-feira de manhã nós temos, bem cedinho, uma live, a nossa live cidadã. Sempre de 7 às 8 ou de 8 às 9 da manhã para tirar todas as dúvidas e a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui ao vivo através do nosso canal no YouTube, tá bom? Esse é o meu recado, esse é o meu pedido. Por favor, se inscreve no nosso canal, dá o seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, bora para a notícia. Eu estou com uma notícia aberta aqui. Não repare, eu vou ter que olhar para a tela aqui de vez em quando. E é o seguinte, olha, duas propostas para o salário mínimo de 2023 foram apresentadas ao Congresso Nacional. Afinal, R$ 1.302 ou R$ 1.320, qual vai ser o valor final do salário mínimo a partir de 2023? Qual vai ser o piso nacional de pagamento para os funcionários, para os empregados no próximo ano, então? Os valores foram sugeridos, no caso R$ 1.302, pelo Jair Bolsonaro, atual presidente, e o valor de R$ 1.320 foi sugerido pelo então candidato à presidência, agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos entender um pouquinho de cada um desses valores. Vamos lá. A legislação trabalhista diz que o reajuste anual do salário mínimo deve ser feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o famoso INPC, que você já deve ter ouvido falar nele, referente ao ano anterior, no caso. Então, 2023, o salário mínimo deve ser corrigido com base no INPC do ano de 2022, por exemplo. Logo, pode haver uma perda no poder de compra do consumidor se, por exemplo, a inflação subir mais do que o INPC. De acordo com a projeção nacional apresentada pelo Ministério da Economia no ano de 2022, o INPC terminaria em 7,4. Logo, o reajuste proposto não iria superar a inflação. Posteriormente, a expectativa foi revisada, de modo que a Secretaria de Política Econômica elaborou uma estimativa para 6%. Ou seja, o INPC ficou um pouco menor, então ele ficou mais equilibrado com o proposto de reajuste para 2023. Dessa forma, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a tão conhecida LDO, seria capaz de liberar um salário mínimo de R$ 1.284 para o ano de 2023. Para o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, bem como o senador eleito Wellington Dias, o novo governo deve sugerir um reajuste no piso nacional para R$ 1.320. A quantia representa um aumento real, ou seja, o que é um aumento real? É quando o reajuste não é feito simplesmente com base em correção monetária, seja pelo INPC ou pela inflação, mas há um ganho real, há um ganho acima dessas correções monetárias. No caso da proposta do PT, é que o aumento real seja de 1,4% no bolso dos trabalhadores. Segundo Dias, esse valor será capaz de impulsionar a produção e o poder de compra da população brasileira. Resta saber se o governo e se os empresários terão condições de pagar. Talvez você pode pensar assim, nossa, mas R$ 18 apenas? Qual a diferença que isso faz? Isso, alcançando toda a nação, tão numerosa e populosa como a nação brasileira, isso chega a cifras de mais de R$ 70 bilhões de gastos extras por ano, apenas com um aumento de R$ 18 por mês. Se o valor de R$ 1.320 for confirmado, serão R$ 108 de aumento no total, sendo que R$ 18 ficariam fora do teto de gastos, regra que limita o aumento de despesas à inflação do ano anterior. O montante significa R$ 6,8 bilhões. Só o que passa o teto de gastos equivale a R$ 6,8 bilhões de reais que seria elaborada, que seria liberada pela PEC da transição, que foi protocolado no último dia 30 de novembro, que prevê um gasto extra de R$ 198 bilhões de reais do governo federal, além dos gastos previstos e limitados pelo teto de gastos. E eu já gravei um vídeo sobre isso, você pode pesquisar no nosso canal. A PEC também aumenta no Congresso e precisa ser aprovada ainda em 2022, para começar a valer em 1º de janeiro de 2023. 3. Caso não avance, Lula terá que negociar com o Congresso a aprovação de uma medida provisória que garanta rapidamente esse aumento e assim ele conseguir cumprir uma das suas principais promessas de campanha, o aumento real do salário mínimo e a manutenção do Auxílio Brasil ou o Bolsa Família dentro dos R$ 600. Assim que o publicado das medidas provisórias, tem força de lei, mas tem que ser confirmadas, ou seja, tem que ser aprovada pelos parlamentares em no máximo 120 dias. Vamos lá. Qual que é a situação do salário mínimo para 2024, já dando um adiantamento aqui em geral? Durante a campanha, Lula prometeu retomar a política de ganho real equivalente ao crescimento do produto interno bruto, que é o PIB, ou seja, da produção total do país do ano. Desde 2019, a União não faz esse tipo de aumento, muito por causa da pandemia e o governo Bolsonaro teve que injetar dinheiro na economia com vários auxílios e auxílio gás, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, enfim, o próprio auxílio emergencial, né? E aí, com isso, não teve dinheiro para dar um aumento tão significativo no salário mínimo, de acordo com o que alega o governo federal. Nos seus dois últimos mandatos, 2003 e 2010, o valor do salário mínimo sofreu mudanças acima da inflação. Quando Lula assumiu, em 2003, o salário mínimo era de R$240,00, e quando ele deixou, depois de dois mandatos, ou oito anos, o salário mínimo era de R$510,00. Ou seja, um reajuste de 212,5% durante esses oito anos de governo Lula. Olha, o Bolsonaro propôs o salário mínimo, já é o que está certo, o salário mínimo de R$1.302,00. Caso a PEC da transição seja aprovada a partir de 1º de janeiro, o salário mínimo passa a R$1.320,00. Essas são as duas propostas. Eu quero saber a sua opinião. Vale a pena pressionar e tirar do teto de gastos essa quantia de quase R$200,00 bilhões para pagar os auxílios e um aumento do salário mínimo? Ou melhor, que o governo tire de outras formas, corte na própria carne, consiga, através desses cortes e em outras áreas do orçamento, dar esses aumentos? Ou não? É interessante que a PEC da transição seja aprovada para o crescimento econômico do Brasil. Lembrando que, só de ter circulado no Congresso e no Senado, o mercado já começou a dar as suas caras, já começou a se estabilizar por causa do estudo do teto de gastos. Afinal, nenhum investidor vai confiar num país que não tem responsabilidade fiscal, que gasta livremente e muitas vezes mais do que arrecada. Quero ouvir a sua opinião. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, clicar no joinha, sinalizar aí que você gostou desse vídeo e também de ativar as notificações. Se você não gostou do vídeo, dê o like do mesmo jeito, não dê joinha, ao contrário não, porque isso vai me motivar a melhorar para os próximos vídeos. Deixe os comentários e as sugestões, inclusive, aqui para a gente nos comentários do YouTube. Até a próxima. Valeu!